Quem nunca travou na hora de falar inglês, que atira a primeira pedra? Você tá no trabalho, de repente numa viagem, de repente... Trava! Olá, eu sou a Larissa Serqueira, professora de inglês e criadora do English.br. E se você já se sentiu assim, assiste esse vídeo até o final. Eu vejo muitos alunos falando Larissa, eu não sei o que acontece, na hora eu esqueço tudo, branco total. Isso acontece porque você precisa de prática. Você tem que sair da sua zona de conforto e vencer a sua insegurança. Isso não é fácil, mas não precisa ser complicado. E eu posso te ajudar a vencer esse desafio. Eu tenho um super convite pra você. Let's talk! Vou abrir duas turmas de conversação com vagas limitadas para vencermos esse medo juntos. Você não pode perder essa oportunidade. Acesse agora o link na bio pra saber todos os detalhes e garantir a sua vaga. Vem falar inglês comigo. Vem falar inglês. Vem falar inglês. Vem falar inglês. Vem falar inglês.